Moradores de um prédio no bairro Ociã, em Praia Grande, estão preocupados com a situação de um apartamento em que um inquilino foi embora e abandonou 29 gatos que ele acumulou ao longo de 3 anos. Eu estou aqui na rua Michel Alca, número 260, um prédio onde um dos moradores aqui começou a acumular gatos, ou seja, 29 gatos. E ele já vinha apresentando esse programa há alguns tempos atrás e agora o pior aconteceu. Ele abandonou aqui esse apartamento, esses 29 gatos. E vou falar com a subsíndica aqui, a Silvia. Oi Silvia, tudo bem? Tudo bem. Aqui então é o local, é o apartamento da zeladoria, aqui o prédio que não tem do zelador. É loca, faz a locação. E há quanto tempo mesmo, Silvia, que ele morava aqui? Aqui, acho que há uns 3 anos. 3 anos, né? Sim. Mas você disse que antes de morar aqui, ele morava com a mãe em outro apartamento aqui. Era alugado? Não, a mãe dele era proprietária de um apartamento. Morou com ela há algum tempo. Depois a mãe dele vendeu o apartamento e ele alugou esse do lado. Em frente, quase em frente dela. É. Ele ficou morando aqui sozinho. Ficou morando sozinho. Nesse tempo, ele já vinha trazendo gatos para cá e vocês não percebiam a quantidade. Não, porque nós ficamos sabendo que ele tinha só 6 gatos. Aí a mãe dele pediu para alugar aqui a zeladoria para ele, porque era menor, mais barato para ele e tal. E foi alugado. E aí que começou o problema? Porque ele começou a trazer os gatos e vocês não perceberam a quantidade? Não percebia. Aí quando nós começamos a sentir muito fedor aqui, aí que nós perguntava para ele, ele falava, eu tenho 6 gatos, eu tenho 9 gatos só. Quando que a gente foi ver mesmo? Tinha mais de 20 já, né? Tinha 18 no ano passado. 18. No ano passado. E daí, do ano passado para cá, para fevereiro, tinha 25. E agora, essa semana que a gente veio aqui fazer uma gravação, tinha 29. Uma equipe de reportagem veio até aqui, na ocasião, entrevistou ele até. Ele falou do problema dele, admitiu o problema, né? E agora ele simplesmente sumiu, é isso? É, como ele não paga aluguel há um ano já, né? Então, não tinha como ele ficar no apartamento, né? Ele acabou entregando a chave, tudo normal? É, então nós falamos como que vai fazer, como que fica, né? Porque até agora não tem como continuar, né? Aí ele falou, então, que sairia e que os gatos ficariam. Você sabe dizer, seu Vecir, se ele tem família aqui, na Praia Grande ou não? É, a mãe dele, Dona Cecília, morava aqui, aqui próximo, na Oceã mesmo. Mas eu disse que ela vendeu o apartamento dela também, eu não sei onde ela está. Não se sabe onde ela foi morar. Agora, o pai e o irmão, eu sei que moram em São Bernardo. São Bernardo, não. São Bernardo. Ou seja, são os familiares que deveriam ser responsabilizados agora pela situação, por ser um parente, que é incapaz, né? Sim. Eles estão abandonando, na verdade, um abandono de incapaz, porque é uma pessoa doente e deveriam ser responsabilizados também pelos animais que o Rafael, né, deixou aqui. Sim. Na verdade, vocês estão reivindicando isso. Sim, estão reivindicando isso. É uma das coisas que, pelo menos, se ninguém adotar, que pelo menos os parentes próximos possam assumir essa responsabilidade. Isso mesmo. Vamos entrar para ver a situação em que ficou aqui. Olha só, olha, olha. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Agora nós estamos se limpando duas vezes por dia, dando comida, dar ração. Olha só a entrada aqui, logo na entrada. Quantos bichos lindos, olha. São lindos. Olha só aqui, já subindo em mim, olha. Esse é o nome dele, é o Rafão. O nome dele é? Rafael. Rafael? É. É o nome do rapaz, Rafael. Rafael saiu daqui, deixou tudo isso aqui. Olha só, pessoal, olha só. Subindo aqui em mim, olha. Olha, até de raça tem. Tem um ali? Não. Isso aí. Olha, isso aí parece ser o quê? Qual é a raça dele? Não sei disso aí. Lindo gato, olha, pessoal. Olha só isso aqui, olha. Todos estão disponíveis para adoção, né? Porque não tem como fazer com esses animais. Ele foi acumulando isso aqui. Ele tem em torno de sete meses, além dos pequenininhos, que tem três pequenininhos. São dois machos e uma fêmea, que tem três meses. Eles têm em torno de sete meses e três anos. Todos estão saudáveis? Só esse aqui, que não. Esse aqui é um velhinho. Ele tem problema numa perna e tem o olho expulso. Tem alguém batendo numa porta. Qual é o nome dela? Boldoelle. Boldoelle. É. Lindo nome diferente. Olha, quando você vir aqui... Nossa, destruído, tudo destruído. Olha só, pessoal. Tudo destruído. Olha que gato lindo. Cada gato lindo, lindo, lindo. Olha isso aqui, olha. Olha esse bicho que lindo. Não, não. Eu acho que é uma dó tremenda você ver. Agora, Silvia, problemas, ele começou a desenvolver algum problema mental, alguma depressão? Depressão. Você suspeita disso? Depressão. Isso durante a pandemia, não é isso? Isso, durante a pandemia. Porque ele perdeu o emprego também. Ele é programador de computador. Isso. Perdeu o emprego e ficou nessa situação aqui. Olha só, pessoal. Olha só a quantidade aqui. O banheiro está tomado, né? Sim, está chegando mais caixinhas e mais... E quem que ajuda vocês, Silvia? Quem está ajudando vocês? Essa moça que vem aqui. Vem limpar. Uhum. Aqui, olha só isso. Meu Deus do céu. Deixa eu mostrar aqui. Aqui não tem a luz, né? Você que está fazendo... Não tem. Tem mais uma ali, ó. Olha aqui, outra aqui. Olha só. E debaixo da cama também tem. Deixa eu ver aqui. Olha só lá embaixo da cama. Aqui chegando em mim. Tem um monte aqui chegando em mim, pessoal. Olha, esse também é de raça. É um filatinho, ó. Filatinho aqui. Aqui outro de raça, se amei, né? É. Lindo animal, olha. Eu vou mostrar um pedacinho flash para poder... Para poder a gente ter uma... Olha aqui, olha só. Mordendo a minha... Quando você entrava aqui, eles eram todo arisco. Ficava... Ficava, sabe? Escondido com medo. A parede toda úmida aqui, olha. Sim. Prosições muito precárias, né? Tem tela. Sim. Mas... Realmente... Eles estão todos castrados. Todos castrados? Todos castrados. Todos vermifugados. E todos... Com vacina antirrábica. Ah, é? É. Tem os mais novinhos... Você conseguiu isso como? Castração como? A zoonose. A zoonose? A zoonose vem aqui. Olha só. Bem, Rafael. A zoonose vai vir aqui no dia 15 para pegar o restante que falta para castrar. Dormia aqui sem colchão? Pois é. Sem colchão. Ele dormia em cima de papelões que ele trazia. Papelões. Meu Deus. E agora ele não sabe... Vocês não sabem onde ele está? Não. Diz que está na rua. Não tenho certeza. Silvia, a família dele... Vocês tentaram em contato com a família dele? Com a mãe dele? Entramos em contato. Ela diz que não quer saber. Não quer saber do filho? Não quer saber. Nem ela quer saber. E ela não fala o que ele tem? Qual o problema que ele apresenta? Só fala que é depressão. Nem o pai dele não quer saber e nem o irmão. Foi pro cápsio, mas não sei se ele toma os remédios normalmente, entendeu? Agora me diz uma coisa. Outra coisa que a gente precisa finalizar aqui. É a alimentação. Como é que vocês estão fazendo? Tem uma pessoa que está ajudando a gente. Nós compramos essa semana o que era necessário. Aí tem uma pessoa que deu um pouco de ração de areia. Comprou umas caixas que já chegou. Que nós vamos trazer pra cá. Só que não é só isso. Mas tem tratamento de treinário? A gente na verdade não precisa disso. Porque também aqui teria o aluguel pra pagar. Porque o apartamento é do condomínio. E o que acontece? Alguns proprietários estão achando ruim porque os gatos continuaram aqui. Então é uma coisa absurda que você me passou. É que alguns condôminos estão culpando vocês por essa situação? Sim. Falando que vocês deixaram chegar nesse nível? Sim. Nós somos em tudo quanto é lugar. Nós somos no posto de saúde. Nós somos no ministério público. Nós somos na zona nossa. Pra tentar tirar ele daqui e tentar resolver essa situação. Sim, sim, sim. Não encontrou nenhuma solução pra esse caso? Porque colocando os bichinhos em algum lugar, ótimo. Ele era mais fácil dispensar. Mas... A questão dos animais... Ele saiu e os bichos ficavam. Até na delegacia nós fomos fazer um boletim de ocorrência. Ele veio... Ele foi chamado lá. Você falou que tem uma pessoa que se propôs a ficar com os animais? É, se propôs a pegar 10 gatos. 10 gatos? É. Só que ela quer que se comprometa a dar mil reais todo mês até o fim da vida deles. Mas quem é que faria isso? Você? Então... O condomínio também não tem condições, né? Pois é. A questão agora aqui é a seguinte. A Silvia tá com esse problema, né? O condomínio que precisa resolver esse problema. Porque são vários animais. Estão cobrando com subsíndica. O esposo era síndico. Estão cobrando deles uma solução que eles não têm. E então a gente pede a vocês que quem puder adotar um desses animais. São lindos. São lindos animais aqui. Lindos gatos. Gatas, né? Tem até filhotinhos também. Entre em contato aqui. Eu deixo o telefone da Silvia. Ou entre em contato com a página mesmo. Espero que a gente possa dar uma ajuda aqui pra eles. Tirando esses animais daqui. Quem tiver ração também puder. Ou de repente ajudar até com recursos. Porque o prédio aqui tá enfrentando esse problema. De atraso, né? Nos aluguéis. E isso inclusive tá sendo cobrado deles. Essa responsabilidade. O que não é justo, né? Então nós contamos com a ajuda de vocês. Pra poder a gente socorrer esse condomínio. Que tá enfrentando esse sério problema. O que não é justo? Obrigado.